O motociclista de 48 anos morreu na rodovia BR-050, após envolver em acidente no perímetro urbano de Uberlândia, na noite deste domingo, 20 de fevereiro. O acidente aconteceu no quilômetro 78, em frente ao posto Irati, e envolveu uma moto e uma carreta. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima conduzindo uma motocicleta Honda CE-160 Fan, ano 2016 de cor vermelha, emplacada em Uberlândia, Minas Gerais, colidiu na traseira da carreta, quando o motorista reduziu para adentrar no posto de combustíveis. Na batida, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A usa do SAMU também esteve no local.